O que é isso? Para a gente poder estar abrindo todos esses baús aqui, sensacional, tá? Então está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein? Eu só não vou abrir aquele baú do canto, porque eu acabei limpando dados aqui para poder ver os baús que tinha Tá, galera? E aquele último do canto ali estava vazio, beleza? Então vamos fazer o seguinte, trouxe esses machados aqui de ferro Porque com três batidas dele do baú, já derruba, tá, galera? Então eu vou fazer a eliminação aqui da primeira horda zumbi Ela vai vir agora, né? Deixa eu já pegar esse baú aqui Beleza? Deixa eu encostar, eu trouxe um biscoito aqui para o cachorro Deixa ele fazer a eliminação aí do... Ixi, o zumbi está me pegando aqui Não tem espinho ali, né? Deixa eu sair para fora da base Na próxima horda eu vou usar os espinhos, hein? Deixa eu já levar ele para lá Beleza? Já terminaram aqui com esse zumbi É que eu trouxe um biscoito aqui para o cachorro Eu preciso usar ele, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar esse baú aqui Eu já vou morrer na invasão, tá? Vai vir mais uma horda de zumbis Eu vou fazer a eliminação aqui com eles no espinho E o cachorro também, né? Ó galera, eu nunca usei esse biscoito, ó Então é só clicar em cima dele e clicar em usar, ó Aí o cachorro ele vai voltar ali na ativa novamente, beleza? Foi a primeira vez aí que eu estou usando esse biscoito aqui com o cachorro Eu tinha dúvidas de como que eu utilizava esse biscoito, tá galera? Então tá aí a explicação Quando o cachorro ele fica cansado é só abrir o baú e clicar em usar Perfeito, mais simples do que eu imaginava, tá galera? Mais simples do que eu imaginava Esperar ele fazer a eliminação aí do zumbi Já tá acabando Ele tá com dano muito reduzido ainda de 10 Preciso aumentar aqui essa habilidade do cachorro É o seguinte, vamos quebrar tudo isso aqui Beleza, agora não vem mais a horda zumbi, beleza? Então eu vou pegar já os itens aqui E vou morrer para os espinhos Esse aqui, esse aqui foi o que ele me levou Essas armas quebradas eu não vou pegar Nossa, mano, sucesso! Olha isso aqui Muito bom, tá galera? Muito bom Tô precisando de bastante de ferro esses negócios aqui Vai ajudar muito Então eu já vou colocar algumas coisas na moto E vou morrer aqui na invasão para levar Mais itens aí, beleza? Certo, queria que seja isso Acho que tem gasolina ali também Então deixa eu já buscar Deixa eu abrir todos esses baús aqui Para ver o que a gente Aqui já não tem mais nada Beleza, vou pegar esse aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui também Mano, por enquanto deixa assim Para ver se tem gasolina aqui Para eu poder já colocar na moto Carvalho Beleza, põe tudo para cá Itens de farm Aqui, gasolina Era disso que eu estava procurando Sucesso, acho que era só esse galão de gasolina que vai ter Não vai ter mais nenhum outro aqui É isso mesmo Então deixa eu já colocar aqui E vou morrer para esses espinhos que tem aqui na base Vou morrer com essa roupa mesmo Sucesso, deixa eu ir Fechou Os itens que eu vou levar para a base Fazer a eliminação aqui nos zumbis Quer dizer, a minha eliminação aqui nos espinhos Fechou, tá galera? Cinco dias sem morrer aí Vamos reviver e guardar os itens na invasão aqui Chegamos aqui na base Agora vou pegar aqui Olha a parede que eles me quebraram Ainda nem consertei ainda Vou pegar esses itens aqui E galera, na descrição do vídeo aí Tem várias playlists, tá? Dicas de invasões aí Tem playlist tudo separado para você assistir aí, hein? Estou já conseguindo bastante itens aqui Se você tem dúvida aí de como Apagar a invasão De como aumentar os dias da invasão E tudo mais Está tudo explicadinho na descrição do vídeo, tá? Só acompanhar aí Tem vários vídeos Playlist sensacional Vamos voltar lá para pegar os itens que ficaram lá na base E sucesso A base ainda está aqui, tá galera? Eu demorei para vir Fazer a invasão aí Mas está aí Faltando uma hora e 45 minutos Vamos terminar de pegar os itens que tem aqui nesta base Se assistiu até aqui, galera Deixa um comentário aí Do que você está achando aí Desta invasão, beleza? Vamos entrar aí Concluir aí esta invasão Voltamos aqui O perigo Está normal Pegar os itens aqui que já tem E beleza Vamos equipar Minha roupa também já está quase quebrando Pegar tudo aqui Sucesso Colocar essas coisas pra cá Não vai vir mais zumbi Então vou fazer o seguinte Colocar essas coisas pra cá E já vamos abastecer a moto ali A gente já levou mais itens aí pra base Levar mais Vou levar esses itens de farm tudo Tá? Mano Busquei Levar tudo É coisa da troca Acredito que seja isso Só tem essa garrafinha vazia Vou deixar aqui Hein? Deixa eu ver se tem uma coisa na caminhonete Olha, tem coisa aqui na caminhonete Beleza Deixa assim por enquanto Vamos Desse baú aqui Já ficou nada Ó, esse aqui Vamos pegar essas Essas coisas aqui Pra gente poder fazer Reciclar Beleza Deixa assim por enquanto Vamos pegar esse Esse aqui Tá Aqui eu vou pegar só as pilhas Qualquer coisa eu vou deixando coisa pra trás Eu tô com muito desse Mano, eu tô com muito disso aqui Não vale a pena Tá levando Depois eu vou Depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando os itens que eu tô Vocês vão ver que não Não vale a pena Comida também É Acredito que não Não seja mais necessário Mas eu vou levar essas cenouras aqui Vou levar esse aqui Vamos fazer a troca Beleza Vamos comer o que der Por enquanto é isso, hein? Aqui também não tem mais nada assim Atraente Sucesso Comida também não precisa de Muita comida mais Já era Então acho que fechou aqui, hein? Acho que não tem mais nada aqui Que eu posso estar trocando Vou pegar essa bauxita aqui, velho Deixa assim Deixa assim Vamos ver o que tem no outro baú aqui Acho que foram esses os itens, hein? Tinta preta É Dez desse Faz vinte pregos Então tá elas por elas ali Então não vou trocar não, hein? Não vou trocar Vou trocar esse aqui Mesmo tendo bastante Comida sempre é bom E é isso Não vou trocar mais nada Vou deixar assim Beleza, galera? Então foi essa a invasão Ficou alguns itens ainda pra trás Comentei aí Que vocês levariam Ó, tem mais coisas aqui, ó Hum Esse bilhete vermelho aqui Eu vou fazer o seguinte Vou levar No lugar É Desse Desse ferro aqui Certo? E é isso É isso Fechou De mais pregos Já tá cheio Então é isso Beleza, galera? Concluímos aí A invasão Mano Tem coisas assim Que eu ainda posso trocar Nesse Eu encontro bastante É ruim ficar farmando Esse aqui Então vou levar esse aqui Tô com muito lá Tô com muito Então foi isso Foi essa a invasão Concluímos aí Deixa eu fazer uma Uma check-up rápida aqui Porque geralmente Eu Acabo esquecendo Alguma coisa Aquele baú Ele não tem nada Tomei mais um pouco Pra sair satisfeito E foi essa então A invasão Tá, galera? Conseguimos bastante Itens bastante mesmo Viu? Muitos Fechou Fechou Já não tem mais nada Conseguimos até Armas também Sucesso 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 Então essa foi a invasão de hoje Comentem aí O que vocês acharam Se vocês sabiam Como é que utilizava O biscoito Ali do cachorro Sucesso Fora os itens Que a gente já levou lá Que foi bastante ferro Essa invasão aqui Foi muito top Muito legal mesmo Então é isso Comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal Deixem sua avaliação Espero no próximo vídeo Falou Se inscrevam no canal